Let's play gamers, bem vindos eu sou o Leandro, o uncle L, pera aí, uncle L, inglês uncle L, pera só um minutinho, deixa eu ver, w, 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 google, tia em inglês, aunt, então é isso, eu sou o Leandro, L, e aunt L, então nós vamos começar The Last of Us, remasterizado PS4, com a L, pra você que assistiu o vídeo anterior, você viu que o Joe morreu, e nós vamos jogar com a L, é, poxa Leandro, você chega assim, o Joe morreu, como assim cara, eu perdi o vídeo anterior, culpa sua, eu lancei, eu avisei, vamos, não vamos perder, assista o vídeo, se inscreva no canal, se você tivesse inscrito no canal, você não tinha perdido o vídeo anterior, então, nós vamos jogar com a L hoje, e vamos ver o que vai acontecer, nós começamos o vídeo, terminamos o vídeo anterior, com a L, matando um coelho, e agora nós temos que caçar um veado, acredito que seja um veado, mas vamos lá pro jogo, lá vocês vão ver. Muito bem, chegamos, agora nós temos que caçar, então, no início do vídeo eu falei, que nós, que o Joe morreu, né, mas, opa, não foi pra lá, então nós vamos atrás, eu falei que o Joe morreu, mas, logicamente, como eu perdi o timing do, do jogo, como ele foi lançado, em maio de 2013, eu estou um pouquinho atrasado, né, já passaram, já se passaram, sim, eu não sei se vai ter infectados ou não, mas vamos lá, devagarzinho, um rio, será que ela morre, será que esse rio quer, é, se o gelo racha, alguma coisa? Então, como o jogo foi lançado, em maio de 2013, eu perdi o timing do jogo, por quê? Era pra ser uma surpresa, já era, opa, olha ele lá, Então, nós temos duas, hoje o nosso objetivo, nós temos duas dificuldades nesse game hoje, a primeira, vai ser jogar com a Ellie, e a segunda, vai ser, os cachorros, os cachorros hoje estão terríveis, Não pare de tremer, Ellie, por favor Ah, mas eu acertei Ele tá aqui do lado direito, oh Olha, gamers, eu realmente não sei Se vai ter pingentes Ou livros Ah, são pássaros Eu realmente não sei O que o jogo vai ter pra nós Então se eu perder alguma coisa aqui Eu peço que vocês Olha, o sangue tá aqui Eu peço que vocês me perdoem, mas Eu não sei nem se essa área é pra gente Aí lá no fundo, ó Não treme tanto ali, por favor Ah, foi no... Aí tá de brincadeira, isso foi no pescoço Ele tá do lado esquerdo, ó Se você tá assistindo esse... Se você tá assistindo esse vídeo no celular Ou você tá no computador Ele tá com fone de ouvido Dá pra ouvir... Ele tá pra cá, ó Eu não sei se a gente tem números de flecha também Eu não tenho nem acesso ao menu, ó Pra cima e pra baixo Ele não dá acesso ao menu pra gente Caramba, era pra ter morrido já, hein A gente já deve tá perto Eu paro de correr O sangue vem pra cá Então como eu dizia Eu tava dizendo antes Como o jogo foi lançado em 2013 Eu perdi o timing do lançamento E... Então eu acabei Meio que tomando spoilers, né Assistindo Ao trailer do The Last of Us 2 Não, não quero dica Eu tô seguindo o sangue Não, não quero dica Eu tô caçando A vida real não tem dica Por que que eu vou usar dica? Opa, do lado direito As pegadas sumiram Ah, não, tá aqui Ah, eu fiz barulho Ele correu Correu pra cá, ó E aí eu assisti o trailer The Last of Us 2 E a gente viu Foram dois trailers lançados Boa pergunta, ele E como nos dois trailers Que foi lançado Um Mostra A Ellie e o Joe Então eu meio que Acabei tomando spoilers Então Aparentemente nós não vamos contar com infectados Aqui, é só O nome do capítulo é A Caçada Então Vai pra baixo E aí no trailer Mostra O Joe vivo A Ellie já A Ellie com seus 17 ou 18 anos Eu não sei exatamente Mas ela já tá bem Mais crescida Então Ó Ah, ela tem Ela tem a visão Além do alcance Outra coisa Que eu queria comentar É Eu não tenho mais Nenhum item Eu vou olhar aqui Só por olhar Gamers Eu não sei se O sangue Segue pra cá Ó Tem itens aqui Ó Vamos aproveitar Aparentemente A Ellie faz Construções Então Opa Opa Como eu dizia aparentemente Ela Ela A Ellie Ela vai poder fazer construções Vamos ver Ótimo Nós temos aqui Acesso A quatro itens Tá bom Faltou a bomba de prego Não Não, a bomba de prego Tá aqui Faltou só fazer faca Olha aí Se o jogo Tá nos danos De itens É porque A gente vai ter Algum problema Aí pra frente Eu acho Ó O viado Tá ali Ó Quer ver Vem algum infectado Na minha direção Quem tá aí? Apareça! Oi Só queremos conversar Se fizer algum movimento Eu atiro na sua testa O garotão ali também O que querem? Meu nome é David E esse é meu amigo James Estamos com um grupo maior Mulheres, crianças Temos muita fome Eu também Mulheres e crianças Todos famintos Bom Talvez a gente possa Trocar algo por essa carne aí O que precisam? Armas Munição Roupas Remédio! Vocês têm antibióticos? Temos No acampamento Você pode nos seguir Eu não vou seguir ninguém O garotão aí pode buscar Ele volta com o que eu preciso E o viado de vocês Se alguém mais aparecer Você atira na minha testa Isso mesmo Dois vidros de penicilina E uma seringa Seja rápido Vamos Passe o rifle Claro Pra trás Agora temos uma arma Acho que ele pode demorar E Nós podemos nos abrigar do frio? Traga-o conosco Pronto Você não deveria andar sozinha por aí Não gosto de companhia Entendi E Qual o seu nome? Por quê? Olha Eu sei que não é fácil Confiar em dois estranhos Está claro Que você se importa Com quem está machucado Tenho certeza Que vai ficar tudo bem Eu sei Ah não Você tinha outra arma? Desculpe Ok eu Gostaria do meu rifle agora Não Você tem a sua pistola Espero que saiba usar essa coisa Já andei praticando Lascou hein Não vamos deixá-los entrar Ótimo Espero que não encontrem ele Opa Tem munição? 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 Vamos lá Eu tenho sete tiros Ótimo Para os tiros valerem a pena Opa Resident Evil 4 eles dão munição Opa Ótimo 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 Vamos lá Resident Evil 4 já nos ensinou a fazer isso Mais infectados desse lado São vários Eles devem ter seguido vocês Talvez eles tenham seguido você e seu amigo Droga Corre, corre, corre Corre, deixa com o Joe O Joe Morri Droga Nada por aqui Estão aqui Nossa Nossa Leandro Pelo amor de Deus Corre, corre, corre 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 Nossa, preciso de um cinto. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Preciso de ajuda pra me recuperar, preciso de ajuda pra me recuperar, vai 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 vai. Droga! Nada por aqui. Um monte deles vindo pra cá. É, tô vendo eles. Estão aqui. 3 2 2 3 4 2 Eu vou atrás do salvador Ótimo Nossa, dei Oh, pelo amor de Deus Aonde, aonde? Vamos sair dessa sala Vamos 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 Vamos, vou bloquear o caminho deles Cubra as escadas E aí E aí E aí Que sorte Siga Por aqui Você sabe onde está indo? Entrei nesse lugar Ótimo Ótimo, ótimo Parece que nós vamos receber um pouquinho de tranquilidade Isso Está limpo Calma, calma, Dave Não apavora não Deixa eu dar uma olhada aqui Ótimo Muito bem Ele foi pra lá, né? Vamos ver aqui, eu tenho uma arma agora Ótimo Vamos ver se dá pra criar alguma coisa Não dá pra criar nada por enquanto Bem, o Dave foi pra lá Calma aí, Dave Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Então Segundo 99 vidas Esse Dave aí Eles falam que esse Dave é um personagem maravilhoso Como você está Você não precisa se preocupar comigo Pelo visto é ele que vai ajudar ela, né? Certo Enquanto Fique perto Fique perto E tome cuidado Ei garoto, você está bem? Eu estou bem Mais escritores Sai daí Fique perto está rompendo, está rompendo, está rompendo Está rompendo, está rompendo E ao fundo está rompendo Pra onde eu vou? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Nossa Não vai ser fácil não gamers, eu vou falar bem a verdade Isso vai ser meio difícil hein Tem luz? Tem Apoio? Não, não, não Não faz isso Que itens aqui atrás? Não faz isso Desce, 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 desce Ótimo Tijolo aqui Tá, como é que nós vamos fazer? Vamos lá Vamos lá Nós temos um ali Um aqui em cima Um ali e outro lá no fundo Então Tentar fazer o esquema da tijolada Ótimo Ótimo Foge, foge, foge Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não E o que said Não, 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 não. O que é isso? Calma, calma, calma Vai, 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 vai Calma, calma, calma Ótimo, temos quatro flechas Vem, 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 vem Vem Desceu Mata, mata, mata Ótimo Temos um lá embaixo E o Dave tá ali, ó Tá tranquilo, tá tranquilo Sem pressa Vamos lá, vamos lá Tranquilidade Sem pressa Cadê ele? Ali na frente, ó Acabou? Era só esse? Uh Tamo bem Tá tranquilo Vamos dar uma olhada Ver se a gente acha algum item A gente já pode fazer Kit médico Vamos fazer uma bomba de prego Fazer uns coquetel Fazer uns coquetel Cadê o arco? Ótimo Vamos lá, gamers A pegada vai ser o seguinte A gente vai na tranquilidade Por isso que eu não fiz kit médico Tenta aí bem Bem Você tá bem? Aí tá você Vamos A porta é por aqui Então Como eu tava dizendo O 99 vidas falou que Esse Dave é um personagem bem Interessante Maravilhoso Vamos por assim dizer Eu acredito Que a gente vai dar um tempo agora Jogar com o Joe E vai acabar Tendo a ajuda desse cara Pra poder Seguir pra frente Essa foi por pouco Precisamos subir lá Ali Aquela escada pode servir Ok Como é que a gente sobe lá? Vai Ai Faz um Dá uma empurrãozinha aqui Ótimo Tá Tá Mas como é que a gente sobe lá? Tá Mas como é que a gente sobe lá? Vai 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 fi Dá um empurrãozinho Ele não ajuda em nada Aqui, aqui ó Aqui Vem cá Me dá impulso Certo Certo Pronta Certo Seja rápida E fique de olho nessas coisas Eu sei O que que brilhou aqui? O que que brilhou aqui? Ah, um tijolo Onde que é isso? Onde que é isso? Tá Tá Eu não sei como é que vai ser Então nós vamos no arco e fecha Será que dá pra pegar aí na faca? É E o que é isso? É É É Boa Ela Está Tudo bem Tá Onde que estão os outros? Um Tá lá embaixo Eu não sei se eu correr ou fazer algum movimento para chamar a atenção deles Tá lá embaixo, tá tranquilo, dá para a gente ir de boa Opa, pingente, muito bom Ótimo, Travis Opa, dá para a gente construir itens já Calma aí David, eu já vou Bem, quer saber? O jogo não dá item à toa não Tá, vamos aqui ó, a escada está ali ó O corredor está ali embaixo, ó o instalador Nossa, parece que está aqui em cima Ah, dá para subir aqui também ó Deixa eu ver se eu vou subir no mesmo lugar ou se alguma outra coisa Aparentemente é o mesmo lugar ó Poderia subir ali ou subir aqui Ok, vambora daí Carregado, recarregado, quatro flechas, estamos bem Ah, mais uma Quer saber? Tá tranquilo Tá tranquilo, enquanto eu não mexo naquele caralho tá tranquilo Não, eu quero bombas Ótimo Ótimo Coctel, estou cheio Estou cheio Vamos dar uma olhada, vai Vamos lá Nossa, parece que alguém já lutou com essas coisas e perdeu Ah, meu Deus Eu estava procurando esses caras Não importa, pegue o equipamento deles, vou procurar uma saída Veja se encontra algo que possamos usar Tá vendo algo? Não tem saída Como será que eles usavam esse prédio? Prepare-se Lá vem 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 o que é isso? que eles estão no telhado? Eu sei A A Calma, calma, Leandro, calma. Calma, sem a favor. Bora. Calma, vamos conseguir. Não faço ideia... Agora? Agora? Você vem? Munição, munição Ali, ó Ah, meu Deus Cadê o verme? Não, o que eu fiz? Não, o que eu fiz? Tá, deixa eu dar mais uma olhada, ver se não tem mais nenhum item Aparentemente eu não vou poder fazer upgrade nas armas Ótimo, já olhei tudo Vamos embora, pra onde foi o Dave? Dave? Acho que ele foi Mata ali Escute Não é infectado? Não é infectado O que eu disse Tá, vamos voltar Conferir aquele seu animal Você foi muito bem lá atrás Eu já disse que formamos um ótimo time? Tivemos sorte Sorte? Não, não Sorte não existe Sabe, eu acho Que tudo acontece por um motivo Claro Claro Eu acho E posso provar Agora Esse inverno Foi especialmente cruel Há algumas semanas Eu mandei um grupo de homens Pra cidade Pra procurar comida Poucos voltaram Eles disseram que os outros tinham sido Assassinados Por um Cara louco E veja só Que o cara louco Estava acompanhado Por uma garotinha Tá vendo? Tudo acontece por uma razão Não fique triste Não é sua culpa Você é uma criança James Abaixe a arma Não, David Não vou deixar ela escapar Abaixe A arma Dê o remédio a ela Os outros não vão gostar disso Bom Isso não é problema seu Sai da frente, droga Você não vai durar muito lá fora Eu posso proteger você Não, obrigada Lá no prédio de ciências Tá vendo que Eu tô achando que foi aqueles caras lá Do prédio de ciências Aquele pessoal que atacou a gente Quando ele tava procurando os vagalumes Eu acho Vamos Vamos Certo Joel? Eu só consegui um pouco de comida Mas Mas Consegui isso Mexa seu braço Nossa Vamos lá Desculpa Pronto Terminou Passa pra viver Nossa Ele tá ardendo em febre Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah Não acredito Ah, não acredito Droga Eles me seguiram Eu vou tentar afastá-los daqui Eu volto pra te buscar Vamos lá Vamos 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 lá Controle meu Controle meu Controle meu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem um cara ali Tem um cara ali Como pode te ajudar a te ajudar a te ajudar? Um cara ali Vamos lá Ótimo Consegui Ai Pegou a gente A gente ainda Conseguimos 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 Vamos lá Vai 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 vai, não 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 não, no cavalo não. NÃO! Ah, mataram o que elas? Merda! Ok. Ela caiu em algum lugar no morro! Você vai pagar por isso! matou nosso cavalo agora fiquei revoltado agora fiquei nervoso matar todo mundo também, só de raiva mas isso vai ficar para o próximo episódio porque esse episódio vai ficando por aqui espero que você tenha gostado se você gostou, deixe seu like aí embaixo se você não gostou, tem problema deixe seu dislike se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e eu sei, é mais ou menos igual aqueles canais de televisão que cortam o filme bem no meio da ação, mas faz parte, certo? então, nos vemos no próximo episódio aproveite esse finalzinho e game over Kalos tadinho do Kalos